Sejam todos bem-vindos ao canal. Fique agora com as emoções de sexta da novela. Assista agora. Para acessar o laboratório, Pinóquio tranca Sarah no armário. Celeste vai até a padaria para provocar André. Ele diz que voltou com Raquel e Celeste fica surpresa. Pinóquio conecta com as câmeras de segurança da Look4Tech e invade o sistema do Look2. Pedro fala para Eugênia que tem medo do Zezinho levar ele e Chloe para longe. Pinóquio consegue trazer Look2 para casa. O carro do comerciante, o mesmo que encontrou João, passa por Otto e família. O rapaz diz que se for pago vai ajudá-los. Celeste resolve admitir a Raquel sobre perfil falso e sedução no André, mas alega que fez isso pelo bem, porque André é um cafajeste. Com o celular do comerciante, Otto consegue ligar para a polícia. O comerciante conserta o carro de Otto. Poliana mostra para o comerciante a foto de João e Tião. O homem reconhece João e passa a localização do garoto. Abandonado no sertão, João dorme e sonha com a mãe. Lorena perde o horário da aula para se maquiar. Durval nota a cena e a proíbe de se maquiar. A polícia escolta o carro de Otto até a direção da casa de Tião.